Vamos então, finalmente, ele disse que não vai comer o mexido que vai fazer. Não, na verdade eu trabalhei em cozinhas muito sofisticadas. Foram nove anos na França, né? Nove anos? Ah, ó! O que que é, irmão? Deu assim? Tá bom, não já? Tá, tá ótimo. Ai, que cheiro bom! Mas nem isso não te artista pra comer isso? Quem é assado, eu sou assim, eu fiz a opção por comer carne branca, né? Mas eu não sou um xiita radical, não. Ah, de vez em quando? De vez em quando eu abro, exceção e como. Você, a partir de quando? A gente pode colocar o alho, pode agora? A partir de quando você decidiu não comer mais carne vermelha? Eu tive um problema de saúde logo quando eu fiquei padre. E foi quando eu mudei de vida, em 2001. Então você mudou de vida total? 15 de dezembro de 2001. Aí então a gente pôs o alho, agora a gente põe cebola também. Passei a tarde toda picando essa cebola, óbvio. Chora? Você chora? Choro bastante. Choro bastante. Cora cebola? Minha emoção fica a flor da pele. Mas o que que você sentia? Muita angústia, uma angústia horrível. Chegava no final do dia e emagrecia muito. Você tem uma ideia, às vezes tinha semana que eu emagrecia 3, 4...